Nós somos a Look Receptivo e entregamos experiências inesquecíveis. Nossa missão é encantar, colocar muitos sorrisos no rosto de cada cliente e deixar aquela marquinha de carinho no sonho de quem vem conhecer o Nordeste. Somos corações pulsantes, dedicados a cada detalhe. Com uma frota de 388 veículos, uma família com mais de 600 colaboradores diretos, além de 294 guias de turismo nos prestando serviços, trabalhamos incansavelmente, cheios de paixão e comprometidos para melhor servir. Ao longo do ano de 2022, celebrando juntos 367.811 passageiros recebidos, que viveram 1.359.817 experiências. Cada sorriso, cada memória que levam consigo, espalham para o mundo o que temos de melhor. Nossas praias de águas quentinhas e cristalinas, cidades históricas repletas de cultura vibrante, cachoeiras e paisagens exuberantes com muitas aventuras. E um povo pra lá de hospitaleiro. Estamos aqui, lado a lado, para dividir o melhor do Nordeste e tornar cada viagem singular e repleta de memórias afetivas. Sim, somos Aluc Receptivo. Há 63 anos criando laços e fazendo amigos. Obrigado, valeu! Obrigada! Obrigado! Obrigada! 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 Obrigado! Obrigada! Obrigada! Obrigado! 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 Obrigada! Obrigada! Obrigado! 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 Legenda Adriana Zanotto